Olá pessoal, tudo bem? Sou o Real Style, Fábio Fernandes, estou com vocês aqui mais uma vez agora para fazer uma série especial para você em Expert em Mega Hair Agora a tendência no mercado hoje é o Hair Expert O que é o Hair Expert? É nada mais além que um cabeleireiro especialista em tudo que possa imaginar no mundo da beleza Não é simplesmente um cabeleireiro que sabe colocar um mega hair Não é simplesmente um cabeleireiro que sabe colocar uma prótese ou fazer uma prótese Não somente um cabeleireiro que se limita apenas em colorir ou fazer um trabalho químico dentro do salão Hair Expert quer dizer que o cabeleireiro é especialista Aquele que tem grande conhecimento em tudo E dentro do Mega Hair você vai ter esse conhecimento vasto aí sobre cabelo Não é apenas só fabricar, mas tem que ter conhecimento no fio de cabelo Saber distinguir um fio de cabelo brasileiro para um fio de cabelo asiático Para um fio de cabelo peruano, um fio de cabelo de outras nacionalidades O qual você vai fazer aplicação no cabelo do seu cliente E que precisa ter a mesma densidade, a mesma textura Esse cabelo precisa igualar com o cabelo do tipo do seu cliente Nessa série eu quero começar com você sobre prótese capilar Então a gente vamos iniciar toda semana um vídeo especial para você Falando como fazer uma pele Como você fazer a injeção de fio na máquina perfeitamente Eu vou ensinar a você Como você selar a prótese Como o material usar Tudo que você precisa saber Por isso que a nossa série é Expert em Mega Hair Ou Hair Expert Tá bom? O especialista Um cabeleireiro especialista Ou seja, um megarrista especialista Tá bom? Dentro desse mundo você vai ter conhecimento de Mega Hair Seja na fita adesiva Seja na nanopele Ou também Agora que a nova sensação do mercado Tá fazendo grande sucesso A grande nanoinject Tá bom? Então dentro dessa série Você vai estar comigo aqui no YouTube Ou no Instagram Não deixe de acompanhar nos dois canais Porque lá vai também ter lives Onde eu vou ensinar para você detalhe por detalhe Tudo que você precisa saber Nesse mundo do Mega Hair Nesse mundo da prótese capilar Então não deixa de comentar aí já Não dá o seu like aí Nos nossos vídeos Compartilhar com seus amigos Como eu estou te ensinando aqui pessoal De graça Você vai aprender de graça aqui com a gente Você também Repassa isso para pessoas Tem pessoas que hoje precisa Ter esse conhecimento que você está tendo Precisa ser alcançado Como você está sendo alcançado agora Tá bom? Então chega de falar muito Eu não vou dar muita explicação sobre Hair Expert Você vai ver dentro da série Cada pedacinho E onde você vai ser um Hair Expert Tá ok? Agora eu quero mostrar para vocês Como você vai fazer Uma base Qual é essa base, Fábio? A base Ela é um material Vou te mostrar aqui Uma base pronta Tá vendo? Gelatinosa Como a gente falou Que vai falar Vai iniciar como prótese capilar Eu vou ensinar você Tudo sobre prótese capilar aqui Tá? Então nessa base aqui Você vai aprender A fazer primeiro A base A parte mais importante Para você construir Uma peça Assim, pessoal Uma peça Totalmente natural Onde as pessoas vão abrir Vai olhar o cabelo E vai ver Uma peça Fininha Resistente Você precisa Primeiramente Aprender Sobre a base Por isso que essa série Se chama Expert e Mega Hair Tá bom? Para você fazer Uma bela De uma base É igual um cabelo Você precisa Escolher o cabelo Certo para o seu cliente Para fazer a base Para o seu cliente Você também precisa Conhecer O tipo De pele Que você vai estar Utilizando Para cada cliente Eu vou te mostrar aqui Diversos materiais Tá? Fica ao seu critério Escolher O melhor Tá bom? Então por isso que você Vai se tornar um Hair expert Tá bom? Hair expert É o especialista Você vai ser especialista Eu já estou aqui Com a minha mão Todo mundo conhece Aqui ó Essa telinha aqui Tá vendo? Ela é uma tela Muito resistente Então ela É uma tela Que todo mundo Hoje em dia Usa né? Usa hoje Essa tela aqui Para poder fazer No mais tradicional No nozinho né? Então você Vai fazer Esse fio aqui Totalmente Um a um Ou Depende da agulha Que você usa De dois fios A três A quatro fios Ali toda Mais ou menos Toda hora ali Costurando Pontinho Por pontinho A minha intenção Hoje não é ensinar Você isso E nessa série Também não é ensinar Esse finalzinho Eu quero fazer Uma coisa prática Algo que você Vai aprender De verdade Bem mais rápido E que realmente Dê resultado Então a gente Tem esse pano aqui Que eu sempre recomendo Se você for fazer Uma prótese injetada Você utiliza Esse material aqui Tá bom? Pabllo Onde eu encontro? Com a gente Na nossa loja A gente tem esse material Se você quiser Tá bom? Esse aqui é um material Muito resistente Muito bom Temos esse outro material aqui Que ele chama O invisblu Tá? Esse pano se chama O invisblu Esse é um pano também Muito resistente Fininho Muito fininho Pra você fazer A prótese injetada Nesse aqui Eu recomendo Que você utiliza Pelo menos dois juntos Tá? Pra que ele tenha resistência De aguentar A pressão Na hora de você Injetar os fios Então não é qualquer pano Não é qualquer jeito Que vai dar certo A forma de injetar Você precisa ter Isso na sua mente Tá bom? Esse pano aqui Ele com duas camadas Ele vai injetar E vai ficar perfeito Esse aqui não precisa Somente um Já o suficiente Pra quem Não for utilizar A máquina Esses dois panos Também servem Perfeitamente Qualquer um deles Vai servir Tranquilamente Mas Eu recomendo Esse tipo de pano Esse pano aqui Se chama Micropel Tá? Esse é um pano importado É difícil de encontrar mesmo Todos os produtos De mostrando aqui A gente temos Na nossa loja Tá? Então é um pano Que você vai Utilizar Bem resistente Bacana de usar Você Aqui Nessa cabeça Que eu estou aqui A média Você já vê Que ele já está aqui Preparado Aonde Vou mostrar o resultado Depois Pra você Ele preparado Então é um pano Fácil de utilizar Você vai conseguir Fazer uma peça Com curvatura Perfeitamente Lembrando que Esse pano aqui Ele é recomendado Também Pra você Fazer no método Tradicional Aquele método Sabe pessoal De fio A fio Tá bom Na máquina Eu não recomendo Fazer uma base Com esse tipo De pano Tá? A gente tem Um outro aqui Que eu te falei Micro pele E nano pele Tá? Esse é o verdadeiro Tecido De nano pele Eu falo tecido Pessoal Mas eu vou Corrigir aqui Minha fala Não são tecido São fibras Esses dois aqui São dois tipos De fibras São a mesma É o mesmo Tipo de material Tá? É um material Como se fosse Um plástico Mas não é de plástico Ele Ele é de poluletano Ele é fabricado De poluletano Tanto que Dependendo da máquina Tem máquina Que derrete Faz a curvatura Nele mesmo Muito utilizado Vendido Em várias lojas Que vende Acessórios Para mega hair É muito resistente O qual Foi É fabricado Esse material Esse topo aqui Você pode puxar o cabelo Que não solta Nenhum fiozinho Então esse material aqui É Micro não Nano pele Micro pele Nano pele Tá bom? Então são os dois Tipos de pano Que você vai conseguir Utilizar ele Perfeitamente Sem Ter preocupação Se vai rasgar Ou não vai rasgar Ok? Então É muito importante Que você escolha O pano Correto Para Cada Situação Como eu te falei Aqui Então tem um pano Próprio Para fazer A injeção Dos fios Né? Como muito Conhece Como tela Suíça A verdadeira Tela Suíça Esse é o próprio Pano Para que você Utilize Na fabricação Da sua Base Para fazer A injeção Dos fios Na cabeça Tá bom? Então para você Fazer a base É muito importante A escola Do pano Correto Como eu mostrei Anterior Mas também É importante A cola Pessoal Essa cola É a mais Importante Do processo Tá bom? Não é qualquer cola Hoje no mercado Tem as colas De latinha Tem as líquidas Tem diversos tipos De cola Mas Você tem que entender Que cada cola Vai te trazer Um resultado Cada uma Vai ter um tempo De duração É por isso que Por aí Tem muitas peles Que rasgam Muitas peles Que não tem resistência Peles que as vezes A pessoa coloca Injeta o fio E não dura nada Já cai os fios Rapidamente Então você precisa Aprender A escolher O produto correto A gente aqui Da Flexible Ram A gente já testou Diversas colas Já trabalhamos Com diversos químicos Para tentar Chegar Na cola Ideal Para que você Não perca tempo Em ficar perdendo Dinheiro Nem tempo Porque quando você Perde tempo Você perde dinheiro Tá? A gente Estamos se preocupando Aqui por você Então saiba Que você vai estar Recebendo um produto Já testado Há muito tempo Tudo Conté Forma E jeito Para que o seu trabalho E os seus resultados Sejam perfeitos E para isso ser perfeito A gente vai utilizar A cola Organic Ela foi escolhida Dentro Da nossa Do nosso portfólio Aqui da nossa empresa Onde tem diversas colas Para cada Segmento Ela foi Ela foi A mais Indicada Para esse Tipo de serviço Então a gente Vamos hoje Produzir Aí Uma pele Totalmente Perfeita Pessoal São diversas Especialistas Hoje Espalhadas pelo Brasil Fora do Brasil Que já Utiliza Nossas colas E já Faz esse material Essa mesma Aqui Veio de longe Para mim Veio lá De Goiás De um parceiro Amigo meu Que faz Essas peles Que é totalmente Diferente Da que eu vou ensinar Hoje Essa aqui É outro nível De pele Tá bom pessoal Isso aqui Tem um curso Também Próprio Para isso Quem estiver Interessado No curso De próstis De próstis Capilá E fazer uma pele Para cada tipo De cliente Tá bom Bom pessoal Agora eu vou te ensinar Aqui Você fazer Uma peça Uma pele E eu vou te ensinar Agora Para você fazer Uma pele Você precisa Também Saber Escolher O tipo De mod Para a cabeça Do seu cliente Então Hoje no mercado Tem ens Mods Aí no mercado Tem O emborrachado Onde você já tem Ali o formato Perfeito Da cabeça De uma pessoa O mais novo Do mercado Que eu mais adoro Eu amo Esse daqui É o mod De vidro Todos eles Pessoal Ele tem Dois tamanhos Vocês percebem Que esse aqui é maior E esse aqui É menor Ele também tem De alumínio Eu não coloquei aqui Porque é dificilmente Você achar no mercado Então eu só coloquei Aquilo que você Mais vai encontrar Tá Então eu vou te dar Facilidade Não pense que eu vou Te apresentar um monte De produto Que quando você vai Procurar não existe Tá bom Não tem Só tem ali Para apresentar Para ficar um vídeo Mais bonito E mais interessante Comigo não é assim Você sabe que aqui São palavras simples E do jeito Mais objetivo Tá bom Então esses são Modos hoje no mercado Que você encontra Com facilidade Aqui dentro Da nossa empresa Tem muito Pode fazer suas encomendas Na hora que você quiser Tá Então você precisa conhecer Primeiramente Você vai lá tirar Né Vai fazer a medida Da cabeça do seu cliente Tá Quando você tirar lá A medida da cabeça do seu cliente Que vai ser na próxima etapa Que eu vou ensinar Sobre isso para vocês Não acorda Tá Então você ali Você já vai ter ali A curvatura Olha só Coloquei aqui Já sei a curvatura Então esse mod aqui Dá perfeito Para o meu cliente Esse aqui Ele vai A pele aqui Ele vai ficar mais Espanjosa Aqui Tá vendo Então eu preciso Fazer Essa pele aqui No mod Mais Curvadinho Por que? Quando eu for colocar Na cabeça do meu cliente Ele vai esticar mais A pele Então vai firmar mais Na cabeça do meu cliente Vai ficar muito mais imperceptível Então Essa escolha é muito importante De você fazer a sua base Com o mod correto Existe dois tamanhos no mercado O pequeno E o médio Tá bom? Normalmente Normalmente O mais utilizado É o pequeno O pequeno Acaba Se adequando A várias situações Entendeu? Ele Acaba Se ajustando Em diversos tipos De cabeça Agora aqui Pessoal Já estou com a minha Telinha suíça Aqui Cortada Porque eu peguei A tela suíça Peguei a tela suíça Porque eu vou fazer Essa prótese Do modo Injetado Com a nossa máquina Que já é um grande sucesso Graças a Deus Hoje É um sucesso Estrandoso No Brasil E até fora do Brasil Já mandamos as máquinas Para fora do Brasil Porque É uma baita diferença Ela tem controle De velocidade Ela faz a injeção Correta Ela não rasga a pele Ela é super leve Diferente De outras máquinas Que estão aí no mercado Não vou falar de máquina aqui E nem de marca Estou falando da minha Qualidade Que a gente já testou Já foi aprovada Por diversos profissionais Que já tem ela na mão Tá bom? Isso facilita muito O trabalho de vocês Então para você trabalhar Com a máquina É interessante Você usar a tela suíça Ou a nano pele Tá bom? Então Tela suíça Nano pele Se você for fazer um topo Como ela não faz a curvatura Então eu recomendo você Fazer um topo com ela Ou até mesmo Tá vendo? Aqui tem as Invisible Então se você for usar a Invisible Recomendo você usar duas camadas dessas Não vai engrossar pessoal Não se preocupe Vai ficar super fininho À invés de ela some Fica top de linha Tá? Então primeiramente Você vai aqui cortar Todos os panos Eles vêm Todos um metro De comprimento Por 40 Às vezes vai 45 Centímetros Tá bom? Aqui eu sempre vou cortar Aqui ó Para uma cabeça pequena Até mesmo para Para a média Dá para a gente fazer Perfeitamente Eu vou cortar aqui 40 por 40 Tá bom? Então primeiramente Eu coloco O pano Vou centralizar A minha peça No meio E vou Amarrar As quatro pontas Então vem aqui E amarro Bem direitinho As quatro Pontas Puxa bem Tá pessoal? Puxa bem Mesmo Faz bem Bem certinho Aqui Vou ensinar você A usar o outro mod Também Não se preocupa com isso Tá? Então você vem aqui Tá vendo? Normalmente vai ficar Esses Esses Lugazinho assim Tá vendo? Ó Então aqui a gente Vamos pegar Agora Vocês podem pegar Aí na sua casa Aí um palito De churrasco E você vai atravessar Aqui no meio Ó Pessoal Você vai atravessar Aqui no meio E você vai Rodar isso Tá? Roda mais Isso aqui Ó Vai rodando mais Me dá a minha base Que eu preciso Tá? Ficou a sobrinha Fábio O que que eu faço aqui? A gente também Procura amarrar Essa sobrinha aqui Tá? Então Normalmente Se você não conseguir Amarrar Ponta com ponta Aqui Pra economizar Que como a de vidro É mais complicado mesmo Mas O resultado dela é melhor Porque Ela não deixa A aderência E por ser O vidro Fosco O que que vai acontecer Com a sua pele? Ela vai ter mais aderência Na hora De De colocar A Fita Dupla face Na cabeça Do seu cliente Ou Quem gosta de trabalhar Com a cola direto Então ela vai ter mais aderência Tá? Eu por isso que eu gosto Mais do vidro Mas aqui é questão De você mais Amarrar direitinho Bonitinho Se você não for utilizar Essa base Toda aqui Então não tem necessidade De você ficar puxando Tá? Por exemplo Eu vou fazer Esse topo aqui Ok? Olha só aqui Tá perfeito Não tá? Dá pra mim Fazer minha pele Bonitinho Curvatura Dá? Tá bem esticadinho? Ok Se não tá Você vai Adequar tudo isso Da melhor forma Pra que fique Bem Esticadinho Então você vai puxar De um lado Vai puxar do outro Vai centralizar Roda aqui direitinho Soltou lá E eu venho aqui Amarro de novo E você vai Ajeitando A sua base Ok? Pronto pessoal Então Eu amarrei bem direitinho Estiquei A minha tela O mais Perfeito Possível Pra me aproveitar O máximo Então aqui A gente já fez Esse processo De esticar Eu tô trabalhando Aqui com uma tela Suíça Então Você consegue Esticar bem Perfeitamente Ela é mais Resistente Por isso que ela é mais Difícil de esticar Tá bom? Então nesse modo Eu vou fazer assim Já No modo Borrachado Pessoal Vou tá trabalhando Com essa telinha Aqui Só pra você entender Mas o processo É o mesmo Então você vai Colocar aqui Né? A telinha Esse aqui É bem Mais simples Eu Particularmente Eu gosto De utilizar Esse prendedor Aqui Tá vendo? Tem gente Que vem aqui Amarra tudo Ele aqui em cima Né? Ó Você também pode Vim aqui Fazer o mesmo processo Amarrar Tudo bonitinho Aqui Você fazer o mal Tá vendo? Vai rodar Olha só Rodou ele E Trava No meio Pronto Travou no meio Tá vendo? Rodou Aqui Bonitinho E agora Com esse Com esse daqui Você tem o mono Bem esticadinho Perfeitamente Tá vendo? Ok? Então Esses são os dois tipos Que você vai poder Tá Fazendo Pra Fixar A sua telinha Reforço Pra fazer Sua base Ok? Bom pessoal Agora pra você Fazer Vamos fazer a parte De Não de selagem Mas Agora a gente Vamos moldar Né? Essa peça Aqui Como? Com o nosso gel Então vou pegar Aqui o meu gel Vou aplicar Na minha pele Uma quantidade Razoável E aqui é simples Pessoal É só você Espalhar Tá vendo? A medida que você Vai espalhando A pele suíça Já vai sumindo Tá bom? A invisble Ela já sumiu Tanto uma pele Quanto a outra Fica pele camaleão Tá? Eu vou passar aqui Desde lá de baixo Tá bom? Aqui Bonitinho Pra vocês E vai passando Bem Tá? Toda a extensão Aqui Bonitinho Ó Ok? Ó pessoal Você aqui O importante É você Fazer a aplicação Na sua base Até você Quando você Fazer isso aqui Ó Tá vendo O que eu tô fazendo? Ó Ele vai dar um brilho Tá vendo? O próprio gel Vai te dar Essa condição De um brilho Ou seja Se ele der esse brilho Aqui é porque Ficou Perfeito A quantidade de gel Tá? Lembrando Que a gente Tô procurando Fazer uma pele Mais fina Do mercado Tá? Então Não é pra você Exagerar No gel Pega a espátula Deixa ela Meia levantadinha Essa espátula Essa espátula Da tigre É a melhor Que tem pra esse trabalho Tá bom? Tem uma outra Mais profissional Azul Não presta Vou logo Se você quiser dizer Essa aqui é baratinha A gente até dá de graça Pra vários clientes Esse tipo de espátula Nem cobra dos clientes E você consegue Ter um resultado perfeito Tá? Posteriormente Fez Cobriu tudo Tanto faz Nesse pano Quanto nesse Nesse modo É a mesma coisa Tá bom pessoal? Mesmo resultado Esse aqui Dá mais trabalho De você arrancar Tá? O duro Aqui é mais prático Mais simples Agora aqui Você vai levar Pra um forno Pode ser um forno Na sua casa A gás Pode ser um forno elétrico Ou se você preferir Deixar secar Naturalmente Tá? Se você for levar Pra um forno elétrico Né? Você vai deixar lá 20 minutos Vai retirar ele Deixar dar uma esfriadinha Verificar a peça Se não ficou nenhuma falha Se não tá oxidando o gel Tá bom? Porque de repente O forno Causa um estrago Na sua peça Tá bom? Então o forno É importante Que você deixa 100 graus Tá? Pelo menos aí 20 minutos De uma vez Aí depois Você tira E verifica Ficou legal? Dá uma molhadinha Coloca mais 20 minutos Vai ver na tela Curar perfeitamente Tá? Já no forno De gás A gás Você esquenta O forno total Deixa ele bem quente Lá Legal Depois que você esquentou Você desliga o fogo E coloca sua peça lá Aí você deixa Com 20 minutos Também Tá? Não deixa Que o fogo ligado Não estoura tudo Estraga tudo Queima tudo Destrói tudo Deu pra entender então? É super simples Então Você fez isso aqui Colocou lá a base Pronto Esperou os minutos Você que não quer fazer Um processo desse E é o mais recomendado Você faz Num dia E retira no outro Vai ficar perfeito A sua base Sem ter esse processo De aceleração Pra poder Ele não ter também Um problema De decompor Mais rápido Tá? Se você deixar ele natural Vai ter muito mais resistência A cura vai ser muito melhor Tá? Então Esse é o processo De você fazer Uma base Bom pessoal Agora aqui Eu vou te mostrar O processo De você Retirar Toda a sua base Tá? Então aqui Tem gente que gosta De desamarrar Você vem aqui E desamarra Todinho o processo Depois que você esperou Lá A cura total Do material Aí você pode Retirar O pano Que você colocou lá Pra ver Como ficou Primeiro você verifica Se está Do jeito que você gostou Se está bem bonitinho Se há necessidade De fazer uma outra camada Pra dar mais resistência Pra pele Você pode fazer também Fora isso Aí Tá tudo ok É só você Retirar A sua Pele Tá bom? Tô aqui Retirando a minha pele Ó Ó Não gruda Não gruda Você vê O vidro Olha só Que bacana Olha só Essa pele Pessoal Olha Essa pele Eu vou cortar Eu vou cortar Eu vou cortar aqui Pra você ver A qualidade da pele Que a gente Acabou de criar Tá? Então eu vou dobrar Ela bem bonitinho Em triângulo Bonitinho Vou tirar todo Esse excesso aqui Porque Não vai servir Pra nós mesmo Né? Ó Tirei Tudo bonitinho Olha essa Pele Pessoal Tirei Bonitinho Olha Essa pele Ó Maleável Olha só Isso Pessoal Ó Olha isso Olha a finura Disso Olha isso Ó Que bacana Que fica a pele Você viu Que funciona Perfeitamente Olha isso Tá vendo? Ó Isso que eu queria Que você prestar atenção Ó Essa parte Fosca aqui Ela vai ter mais Aderência Pra que você Coloca a fita Tudo bonitinho Pra sua cliente E depois Quando você For injetar o fio Que eu vou te ensinar Só na próxima vez Tá? Você vai pegar Sua pele Bonitinha Ó Tá vendo? Ó Vai colocar Ela bonitinha Na cabeça Olha só que legal Tá? Aí você vai Vai esticar Bonitinha Né? Vai travar Com Os alfinetes E você vai fazer O processo Essa pele aqui O interessante É você fazer Né? Bonitinho Ali Fio a fio Que ele é um tipo De pano Que eu te falei Que é micro Né? E vai ficar Super legal Tá bom? Então você vê Ó Qualquer base Tanto faz Na cabeça de isopor Que é Você vai injetar Tem gente que gosta De usar o isopor Pra injetar Né? Também dá Ó Tem gente que gosta De trabalhar no isopor Não tem problema Pessoal Pode trabalhar Direto no isopor Tem a cabeça De isopor Do formato humano Né? Então você ó Coloca aqui Bonitinho Ó lá Tá? A parte brilhosa Sempre pra cima Tá? É onde você vai trabalhar Olha aí Você vai colocar no isopor Ela cabe também Ela estica Ela moda É uma pele Que vai se mudar Na cabeça do seu cliente Não vai incomodar É uma pele Maravilhosa Tá bom? Então Tá aí aí A nossa dica De hoje Pra vocês Nesse vídeo Ensinando você Como fazer Uma pele Super fina Bonita E Resistente Que é o mais No vídeo anterior Eu te falei Sobre as bases Né? Cada um Uma delas Tem uma função Tem um formato Pra um tipo de cabeça Eu iniciei fazendo Essa série Com os Modos de vidro Que é muito mais prático Muito mais rápido Tem pessoas que adoram Usar os Modos Convencionais Que é os Modos de borracha Tanto esse de borracha Quanto esse amarelo Que é o que mais Encontra o mercado Lembrando você Que for fazer Você vai encontrar No meu vídeo anterior Feito no modo de vidro Que eu não usei Uma proteção Então já vou te ensinar Aqui já no início Antes de nós Iniciar a injeção Do fio Que pra você Fazer a base Primeiro Igual eu ensinei No vídeo anterior É necessário que você Cubra esse mod Com o papel filme Ou plástico filme Todo mundo conhece Então é importante Que você cubra Tudo a base Pra depois você Passar o gel Cola Pra você fazer A base Se você não Fizer isso Vai grudar Na sua No seu Modo Então não vai dar Um efeito Bacana Um efeito Legal Como essa daqui Tá vendo Que nós vai trabalhar Hoje Então é muito importante Que você aí Faça Essa proteção Inicial Aonde depois Você vai fazer O seu Sua pele Pra depois Você começar Trabalhar Com a injeção Do fio Ok Então eu queria Só deixar Essa alerta Pra vocês Que assistiram Outro vídeo E não viu Eu fazendo Exatamente Isso que eu estou Te falando agora Tá Então antes Que você inicia Você faz Esse trabalho Tudo bem Então Na série Que a gente Montou pra você Expert em Mega Hair Você vai aprender Desde o início Como produzir Uma prótese capilar Tudo De graça Tá bom Então Não deixe Vou pedir pra vocês Não deixe De acompanhar Nosso canal Não deixe De ficar Também acompanhando A gente no Instagram Lá na Tá avisando Diversos cursos Aqui no nosso canal Já tem Bastante Curso De Mega Hair A gente Já Ajudamos Mais de 240 mil Pessoas Espalhadas Pelo Brasil São diversos Comentários Aqui No Youtube Onde milhares E milhares E milhares De pessoas Estão sendo Beneficiadas Através Dos nossos Cursos Gratuitos E eu não Vou deixar De fazer isso Pessoal Isso aqui É o Fabio Fernandes Isso aqui É a Flexible Hair Tá bom Então espero que vocês Tenham gostado Desse módulo 1 Que é Fabricação Para prótese capilar Parte 1 Então Te aguardo aí Até o próximo vídeo Tchau